Senhor presidente, esse tema foi amplamente debatido na CCJ e é bom que fique claro que toda possibilidade de medicamento para salvar vidas, curar as pessoas é bem-vindo. E eu concordo plenamente, não tem nada a ver com incentivo ao plantio, não tem nada a ver com estimular o consumo de drogas, não é nada disso. É a necessidade imperiosa daquelas pessoas que têm os seus problemas de saúde terem acesso ao medicamento que traga cura para a sua doença. Portanto, bota-se.